depois de instalado o Emuelec vocês vão abrir e vão ter que substituir esse arquivo esse arquivo aqui vai ser de acordo com sua plataforma e produto hardware a gente já sabe que é anlogic os processadores que só pegam o Emuelec em processadores anlogic nada de Rockchip ou H3, H6 como saber a plataforma e o produto de vocês o AIDA vocês vão clicar em abrir é coisa simples e vão aqui em sistema na primeira opção em sistema vocês vão aqui em plataforma observem esse GXL e o produto P281 aqui é minha TX3 ela é uma TX3 mini processador S905W se vocês verificarem aqui a logic S905W depois disso vocês vão aqui vou pegar aqui essa foto de exemplo essa aqui é minha H96 GXM o processador dela é S912 e vou localizar aqui GXM GXM eu posso utilizar esse na minha TV Box pega normalmente o Q201 que é da TX9 também pega na minha esse outro aqui arquivo também pega na minha na minha H96 processador S912 essa daqui é a TX9 S912 está dizendo aqui GXL P212 vamos lá localizar ele aqui GXL P212 3D RAM nós vamos ter que ir de acordo com GXL P212 2GB não é 2GB é esse aqui esse arquivo aqui é o relacionado ao TV Box TX9 como vocês observam aqui P212 GXL porém tem um outro arquivo que pega nela na TX9 teve um colega meu que foi instalar e só pegou esse aqui foi o foi esse aqui GXM o mesmo da H96 esse aqui ó GXM Q201 3GB esse também pega na minha H96 aqui é o exemplo da minha H95X é uma GXL apenas GXL que está mostrando então vou aqui para o início GXL esse aqui P281 é o da minha TV Box A95X Next Box vou mostrar outro exemplo aqui esse foi da minha H96 GXM 3GB como eu mostrei a vocês aqui GXM GXM 3GB pega esse arquivo na minha a minha também pega este e pega mais alguns outros feito isso o que vocês vão fazer vão copiar vão colar aqui nessa outra pasta vão deletar esse principal aqui deixa eu pegar aqui o nome só para eu renomear esse arquivo aqui está relacionado a inicialização do sistema e vão clicar aqui renomear vocês vão deixar exatamente assim dtb.img sem esse arquivo aqui o sistema não inicia em seu TV Box é isso simples prático e rápido abriu abriu a ida localizou a plataforma de seu TV Box vem aqui na pasta dvc3 não sei a pronúncia e vão localizar de acordo com sua plataforma de TV Box como falei para vocês depende também da firmware a tx9 como por exemplo do colega veio pegar esta daqui a minha pega 3 arquivos diferentes a minha H96 valeu até o próximo vídeo